Música Nós somos as sócias da FISO MIEQUINI Meu nome é Fernanda Bianchini E o nosso maior sonho é levar saúde e bem-estar para todas as pessoas Com competência, ciência, profissionalismo e muito amor Eu sou a Elisa, sou uma pessoa da FISO MIEQUINI E aqui nós estamos pelos protocolos, nós tratamos o FISO MIEQUINI E eu sou uma galinha da FISO MIEQUINI E a gente é um protocolo da FISO MIEQUINI Música